O cara, hoje em dia, o cara tem internet, ele muitas vezes tem a possibilidade de comprar um curso, seja ele online, seja presencial, ele tem apostilas, ele tem um local pra estudar em casa, ele tem um celular, ele tem um Kindle pra ele ler milhões de livros se ele quiser, só que muitas vezes o cara não quer, o cara se acha infeliz, o cara acha que todo mundo é melhor que ele, o cara acha que a oportunidade tá aí pra todo mundo, o cara acha que ele é o mais feio que todo mundo, e quando na realidade, 99% das vezes o problema tá na cabeça do cara, que não entendeu que a solução dos problemas dele tá nele, não tá no mundo. É lógico que se a gente pega um garoto que tá lá no Haiti, vamos usar os extremos aqui, o garoto que tá lá no Haiti e o garoto que tá aqui no Brasil, é lógico que existe uma diferença absurda na realidade de vida, mas se a gente pega, por exemplo, hoje, um garoto que tá numa família de classe média, um cara que tá lá no interior do Nordeste, com um cara que tá no Rio de Janeiro, capital, cara, hoje não existe diferença quando a gente fala, por exemplo, de estudo, porque você consegue estudar através da internet de qualquer lugar. Lógico, às vezes o cara não tem internet, às vezes o cara... Tudo bem, mas se a gente pegar jovens que estão na mediana ali, de qualquer lugar do Brasil, ele consegue estudar, ele consegue progredir na vida. Você falou, cara, minha mãe é merendeira, né, ou era merendeira, e o meu pai padeira, o cara, minha mãe é vendedora de cosméticos, minha avó costureira, e tantas pessoas como a gente, né, Cúcio, que mudaram a vida através dos estudos. Então eu queria que você, de repente, desse uma chacoalhada aí nessa galera que tá ouvindo a gente, né, desse uma motivada nessa galera aí pra que eles entendam, cara, que é possível mudar a sua vida. Só que ninguém vai chegar e vai falar, ó, Cúcio, toma aqui, né, toma aqui a mudança da sua vida. Ninguém vai chegar e vai te dar de presente isso. Ninguém nunca deu nada de presente pra você, né. Então fala um pouco sobre isso pra galera que tá ouvindo a gente. Bom, vou deixar mais um dado aqui que vem de Missão de Paz pra alarmar um pouco os senhores aqui. Se os senhores forem perguntar isso aqui com outros militares que tiveram no Haiti, eles vão confirmar, tá? Não é lorota minha, não, apesar de que vai parecer. Senhores, meu contingente no Haiti tinha uma criança, um garoto ali de mais ou menos 11 anos de idade, ele falava cinco idiomas, cinco idiomas, inclusive japonês, tá? Então, assim, foi a necessidade que o garoto viu ali, ele, de repente, percebeu que ele tinha ali um... uma habilidade a mais ali, um dom, né, pro idioma. Ele correu atrás daquilo ali, ele viu ali a possibilidade e o garoto aprendeu cinco idiomas. Haitiano. Gente, haitiano, haitiano. Então, outros intérpretes, né, que a gente tinha ali no batalhão, que era muito comum, o cara, eles próprios, ele não teve o cursinho, ele não teve, né, ah, ele fez... Não, era um cara pobre. Você, às vezes, estava numa patrulha, você passava numa tendinha, o cara morava numa tenda, ele era um refugiado, né, tinha perdido a casa dele, ele estava sentado na sua barraquinha ali, estudando inglês, tá? Enfim, porque o idioma era aquela coisa ali que dava acesso a ele, a um dinheiro mais rápido. Então, ele viu essa necessidade ali. Trazendo aqui pra nossa realidade. Cara, eu sempre brinco, né, sempre falo que é uma brincadeira muito séria. E quem é filho de pobre, quem não tem padrinho, né, pra te presentear com uma vaga numa grande empresa, né, com uma pequena empresa da família pra você tocar, enfim, né, ou que o seu pai pode te pagar um curso de medicina, de odontologia, enfim. A melhor saída que o cara tem é o concurso. Ali é todo mundo igual. Ali, na hora de fazer o concurso, a prova é a mesma. Não importa os seus antecedentes, não importa onde você vem, pra onde você vai, né, a prova é a mesma, pra todo mundo. Então, é democrático. É democrático. Então, assim, é... Eu costumo dizer, o curso, eu costumo dizer que você pode ser filho do general ou você pode ser filho do pedreiro. A prova é a mesma, é igual pra todo mundo. É a mesma. Exatamente. Aí você vai, lógico, argumentar que o general é uma escola melhor que você. Mas eu te pergunto, ele tem a mesma vontade que você? Ele vê a mesma necessidade? Então, lembra lá do garotinho haitiano? Que passa fome, mas estuda porque precisa. Você precisa. Você precisa. Entendeu? Se você tá nessa live aqui, muito provavelmente você... Caramba, eu quero passar no concurso e é isso. Entendeu? Então, é... O preparo ali, lógico, né? Como já dito aqui inúmeras vezes, é lógico que faz uma diferença. Mas isso é 20%, é 30%, os outros 70% é a sua vontade. É você meter as caras, correr atrás. Tá aí, pô. Tá aí. Entendeu? Isso, cara. É você abrir mão do que você não precisa agora pra você encarar o que você precisa e meter as caras e vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.